Salve, salve pessoal! Como é que vocês estão aí? Beleza? Domingão? Pois é, eu tô sabendo que aí no Brasil agora tá... tá frio, né? É porque é de inverno. E aqui é o contrário, aqui nós estamos no verão, estamos entrando no verão. Muito calor, Suíça faz muito calor no verão, pra quem acha que a Suíça é só neve e gelo, engana-se, viu? Muito calor, muito calor mesmo. São um pouco tempo de calor, mas chega a ser semelhante a Paraíba, Nordeste, quente mesmo. É sufocante. O pessoal corre tudo pros lagos aí. Falar em Paraíba, eu quero mandar um abraço pros amigos lá do Natal, Rio Grande do Norte, Paraíba, João Pessoa. Pessoal de Sergipe, Alagoas. Tem gente que... por todo o Brasilzão aí. Pernambuco. E... Pessoal lá de Laje, Santa Catarina, São Joaquim. Nevou lá, né? Esses dias aí, acho que foi ontem, deu uma neve lá. Ficou mais bonita, tava parecendo a Suíça lá. Nevadinho lá, o pessoal de Laje, meu amigo Maurício, minha amiga Cris Base. Então, o pessoal lá da Serra, lá de Santa Catarina. Eu sou catarinense, pra quem não sabe. Eu fui registrado em Ibirama, uma cidadezinha, pra frente, Rio do Sul, Santa Catarina. E... Mas eu fui registrado no cartório de Ibirama. Engana-se você que eu nasci na cidade de Ibirama. Porque a comarca que eu nasci era... Tentei ser Ibirama, que era a cidade mais próxima. Eu, realmente, eu nasci numa cidadezinha chamada Rio Bruno. Bruno Schneider. Era alguma coisa, Schereder, Schereder ou Schneider, se eu não estiver enganado. Mas o nome do lugarzinho, da localidadezinha, chamava-se Rio Bruno. Depois de Ibirama, se você for procurar no Google Maps, você vai sentindo José Boiteus. José Boiteus é a igreja onde eu fui batizado. Era a igreja matriz, né? Assim, da região, da época. Eu nasci em 1970. Nasci dia 3 de outubro. Dia de... É... 1970. Eu nasci algumas horas depois da morte de Jenny Joplin. Um ícone do rock. Pena que usava droga, morreu com 27 anos. Morreu cedo. Aí, no dia que ela morria, eu nasci. Jenny Joplin, uma cantora de... Acho que... Pop rock, rock, assim... Da época, né? Pra quem não sabe. E meu nome, a princípio, era pra se chamar José Pereira. Que seria o nome do avô de meu pai. Que tem... Português, né? E por isso o Pereira, né? Pereira, Oliveira, Santos... São tudo originários portugueses. Então... É... A maior parte dos brasileiros tem origem portuguesa, né? Boa parte deles. E eu sou um deles. Parte de pai, eu tenho português com índio. E parte de mãe, italiano com avô com alemão. Descendência. E... Esse lugar que eu nasci, Rio Bruno... É... Vou contar um pouquinho a história pra vocês. Então, se seguir no José Boiteus. Ibirama, Santa Catarina. O lugar onde eu nasci, no cartório. Lúcia Plats. Aí depois, pra frente... Vem José Boiteus. Depois de José Boiteus... Tem mais... Ali tinha uma reserva indígena muito grande. O pessoal explorou muito... Os índios ali. Tiraram muita sassafraia, muita madeira de areia, peroba, inguia, mogno. A troca de garrafa de pinga pros índios. Os índios se desceram de todos os bens que tinham. Por falta de conhecimento. Então, acontece o seguinte, gente. Que depois ali de José Boiteus... O meu cidadezinho chama-se... É... Presidente Getúlio. Presidente Getúlio. Tem parentes lá ainda. Tinha tio meu lá. Meu tio tinha um bar com um hotel ali. Logo quase na frente da igreja. Um pouco antes da entrada do presidente Setúlio. O nome dele era... Alfredo Pereira. Tem meus primos Pedro. Baco, Pupi. Todos os meus parentes que são de lá. E daí depois você sobe uma serra. Que chama-se Serra da Abelha. Esse nome me dá aflição. Não sei por quê. E vai embora. Tem um lugar chamado Anta Morta. Tem um lugar chamado Anta Gorda. E vai embora. E lá pros fundão tem um lugar chamado Serril Bruno. Eu até deixei no mapa, mas não achei não, viu? Só mais ou menos. É muito esquecido lá. O que que acontece? Há muitos anos atrás, nesse lugar aí, existia... Na época da perseguição do cristianismo, do jesuíta, alguma coisa parecida com isso. Tinha muito ouro pra esses lados aí, o pessoal se escondia, né? Nesses lugares desertos, sumidouro aí. Esse Rio Bruno, ele foi dado em homenagem a um alemão. Acho que era foragido da guerra. Na época da Alemanha tinha saído da guerra. Tava em guerra ainda. Não sei bem as datas corretas. E tinha muito refugiado. Muita gente que tinha fugido da Alemanha. Foi esses cantão aí. E esse cara, não sei como, segundo reza a lenda, que minha família conta. Deixa eu limpar um pouquinho aqui, gente. Tudo sujo pra meitar que tá no túnel. Pra dar uma limpadinha. E esse lugar que eu chamo de Bruno Schneider, se eu não estiver enganado, é Schneider. Schneider, Schrieder, era uma coisa assim. Rio Bruno. Esse alemão, ele explorou muito ouro de lá. Ele tirou muito ouro, mas muito ouro mesmo. Ouro bruto, assim, né? No barro misturado. Ele pegava as mulas sozinho. E tirou muito ouro de lá com o lombo de mula. De um rio. Um rio que tinha lá. Ele tem muito lugar com o nome de Rio da Prata, Ribeirão do Ouro. Tem o Parite pra lá. Ribeirão da Prata. E ele tirou muito ouro de lá. E quando, sei lá, achou que era o suficiente ou cargas d'água de outra forma, ele resolveu sair de lá e ele deixou escrito numa grande pedra que tinha no rio lá, um lajetão de pedra. Ele escreveu o nome dele com uma talhadeira dessas de quebra-pedra, né? Acho que era o equipamento que ele usava pra galimpar ouro. Ele escreveu o nome dele lá. O Bruno. Bruno Schneider. Schrieder, Schrieder, uma coisa assim. E deixou lá os equipamentos de garimpo dele e vazou de lá. Aí por isso ficou o nome do lugar chamado de Rio Bruno. Rio Bruno. Meu pai tinha muita terra lá, tinha fazenda, criação de vaca, cavalo. A gente plantou muito fumo pra se usar cruz. Tabaco, né? Pra quem não conhece tabaco. Tabaco é uma planta, é uma folha, né? Ele é plantado, depois tira-se a folha e se produz o fumo. Esse cigarro aí que mata todo mundo aí. Caldo. Free. Derby. E esse... Na verdade, essa classificação, inclusive depois de caminhoneiro, puxei caixas vazias pra embalagem de tabaco, lá pra Venâncio Ares, que tem a fábrica da... Da... Da Sousa Cruz, da Philips Mall, Venâncio Ares, e aí no Rio Grande do Sul. Tem mais uns lugares pra dentro ali, que eu não lembro como que é o nome agora. Isso meio cabeçudo pra lembrar as coisas. E puxei muita embalagem lá. Tipo papelão. Puxava com... Da Trombini. Do bairro Cascatinha, Santa Felicidade, no estado do Paraná. Ali, praticamente dentro do Curitiba ali. Tem uma grande fábrica que chama-se Trombini. Fabrica a embalagem, né? E a gente... Pegava e... E carregava a embalagem, ele trabalhava com um Volvo EDC NL12. Eu gostava daquele caminhão, viu? Ele por fora, ele aparenta ser um caminhão muito pequenininho. Mas aí, como o motor é na frente, ele é picudo. Ele é um caminhão que tem muito espaço dentro. Eu gostava dele. Um caminhão bastante forte e tudo. Pra época, era um caminhão muito bom. Que na época... Não tinha esses caminhões modernos, que nem a Highline, essas coisas. Era só caminhão mais... Mais simples, né? Então, eu passei a minha infância. Resumindo, que eu vou parar aqui na frente. A maioria da parte da minha vida, eu passei trabalhando na lavoura. Até 13, 14 anos, minha adolescência. A gente plantava fumo pra Sousa Cruz. E outras coisas. Fumo de corda, feijão, milho. Essas coisas eram da toda. Mas era um lugar muito deserto. Meu pai acabou deixando aquelas terra aiada lá, que até hoje não tem muito valor. Porque é um lugar muito de morro, muito distante, muito longe de tudo. Deixou com o compadre dele, que ele tinha lá, um tal do seu Lauro Matias. E se mandou de lá, né? Saiu de lá, procurou uma vida melhor. Como muita gente fez posteriormente e até hoje faz. É um lugar que não dava pra ter muita... Não era um lugar plano como aqui, pra vocês estão vendo. Era muito morro e coisa muito virgem, mata selvagem mesmo, essas coisas. Aí não dava de explorar a agricultura como é explorado, assim, no lugar plano. Hoje tinha recurso pra isso, mas na época não tinha. Eu largava tudo lá e fui tentar uma vida melhor. Mas tenho minhas raízes pra lá. Então, resumindo, eu não sou catarinense. Mas me criei praticamente em Curitiba. Desde 13, 14 anos, a gente mudou pra Curitiba e vim em Curitiba. Vim em Curitiba. Estacionar aqui, gente, que eu vou pegar umas coisas, tipo, pro jardim aqui. Um negócio, uma loja, tipo, seja difícil mais aqui. Quem acompanha o canal já sabe. Onde tem muita coisa de flor, essas coisas assim. Eu quero que choveu aqui, vem com vergonha, que beleza. Chique. Então, daqui a pouquinho eu tô de volta. Valeu, galera. Um abraço. Bom domingo pra vocês. Clica no vídeo. Dá um joinha. Deixa eu virar aqui. Vai vir agora aqui que vai ficar melhor. Tá aí. Dá um joinha no vídeo. Não pra baixo, pra cima. E se inscreve no canal. E acompanha. Clica no sininho. Sempre que tiver vídeo novo, você vai receber uma notificação. E eu vou ficar muito contente se você me ajudar aí. Compartilhando, comentando, fazendo perguntas, essas coisas aí. Tá bom? A barba, a barba é pra festa que vai ter. A festa medieval que vai ter aqui no Cantão, em Juhá. Tá bom? Um abraço aqui da Suíça. Muito calor. Muito, muito tudo hoje. Tá bom? Bom domingão pra vocês. Valeu, galera. Tudo de bom. Vem aqui onde é que eu desligo agora. Opa. E calorão, rapaz. Nossa, volteu. Já comprei lá as minhas plantas. Deixa eu ligar um pouquinho o ar aqui. Porque dói. Sem ar-condicionado não tem jeito não, viu? Então, o que vocês acharam? Gostaram da história aí? Se não, olhando assim. Então tá bom. Existe uma madeira que era muito abundante lá nessa região de Ibirama. Chamava-se Sassafrais. É uma madeira de lei. Hoje tá praticamente extinta. Essa madeira aí, ela foi muito explorada. Ela sai um óleo muito forte. Eu não sei no que que eles usavam esse óleo. Eu sei que até pra remédio isso era bom, viu? Aquela madeira é tão cheirosa. Tinha um perfume tão forte. que eles utilizavam pedaços dela pra pôr dentro da pinga. Fazia cachaça com Sassafras. Eu lembro que tinha uns bares aí. Ainda existe isso em alguns bares antigos lá. Sassafras. É madeira muito... É madeira de lei. Tipo mogno. Tipo... Embuia. Só que é aquela coisa, né? O homem branco foi lá, né? Nós, no caso, seríamos. Falando, tratando-se de índio. E acabamos com aquilo lá. O pessoal explorou muito aquilo lá. O pessoal tirou tudo que tinha de bom de lá. A troco de nada. Hoje você... Pelo menos uma das últimas vezes que eu fui lá. Você via aquelas casas... Aquelas casinhas de índio lá com... Cabionete 4x4. Antena parabólica. Morando num barraco feito de madeira. De barro. É... Irônico, né? Mas é o que eles faziam pra utilizar, tirar... A... A madeira. Explorar os índios, né? Aí houve muita mistura ali de... Branco com índio. Tinha muita... Casamento, né? É como se fosse misturar, se desfazer ali a... A raça indígena pelo caso dos brancos ali. Muito quente, gente. Nossa! Como eu já falei em vídeos anteriores, aqui é pra... 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 Essa região, pra nós aqui. É como se fosse final do ano no Brasil, viu? É... As garrafas aí, eu venho batendo lá atrás. Ah, pro marido... Aí é ladinho. Aí é ladinho. Então é como se tivesse muita... Final de ano no Brasil aqui agora. Como se fosse férias, escolares... É... O pessoal sai passear, vai pros países, pros lagos. Ó como é bonito aqui, essas regiões aqui, afastadas um pouco da parte central. Tem essas vilinhas aí, ó. Muito charmosas, bem... Bem... Bem limpinha, bem cuidadinha. Tem alguns cafés, restaurantes aí, ó. É... De fazenda. É uma região muito gostosa de se viver, essa região assim, mais afastada um pouco. É muito procurada aí, inclusive, pra quem quer um pouco mais de tranquilidade, né? Não quer ficar mais na partinha... Cidade. Olha aqui, ó. Lozano, 10 quilômetros. Então, então, praticamente, é... 10 quilômetros do centro de Lozano, lá na parte central. Tem uma parte que... Essa área aqui, ó, aqui eles fazem trailer, ó. Esses motorhome. Muito usado também, na parte da Europa aí, tal do motorhome, pra viagem, etc, etc. Mais uma placa ali, Lozano, Cateredal, Museu e Cidade, 100 quilômetros. Aqui vai pra Consonera, vou virar aqui, ó, à direita. É impressionante, às vezes, de se ver, o bom é seguro, essas partes de... afastada, da região central, as casas sem muro, as casas com muro baixinho, às vezes com murinho só pra enfeitar mesmo. É muito característico isso, sabe? Porque, como eu já falei anterior, não é? Tem, quem que vai roubar? O vizinho da mansão do lado vai roubar o buchão de galho do vizinho da mansão da frente? Não faz sentido. Isso aí chama-se distribuição política de... Não sei, eu não sei falar isso aí, gente, me perdoa. Eu não sei mexer, não sou especialista, tipo de coisa. A única coisa que eu sei dizer assim, não tem... não tem pobreza, assim, extrema, que leva a pessoa a roubar, né? Se é que é uma desculpa, roubar, ser pobre pra roubar, mas eu acho que... é... Como que eu posso explicar? Não tem, né? Não tem, não tem... não tem pobreza que faça com que... Gente, eu não consigo me expressar. Porque, eu sou pobre e não gobre. Então... É porque eu tô morando na Suíça que eu tô rico. Longe disso. Longe disso. Dinheiro que não dá em árvore, não. Cidade aqui, caríssima de viver. E você tem que... matar um leão por dia. Então, o que que eu vou dizer? Não tem pobreza, assim, extrema. Tipo, gente que... é... vai roubar o... roubar do outro porque... não tem. É tipo, a classe mais ou menos igualitária. Então, não há... tem sim aí. Tem gente que vem de outros países. Pobres, roub menos. Não querendo ofender os roub menos, mas... também nem discriminando. Tem português, tem brasileiro, tem alemão. É ser humano. Eu já faço no geral mesmo. Porque... se tratando de ser humano, meu amigo, tá... não escapa um. Então, tem aí na... na parte mais... é... central. De jeito que... que também tem como é de pequenos frutos, essas coisas, né? Mas... você não se vê dizer assim, nossa, mataram... 15 ontem, à noite, em Lozano, na cidade de Lozano. Você não vê falar isso. Que nem às vezes eu escuto o... o jornal... no rádio, pela internet, na cidade de Andamora, Curitiba. Você ouve lá, ah, morreu 35 de morte matada no final de semana em Curitiba. Cara, aqui não... jamais você vai ver. Olha, as casas não tem nenhum. Vocês viram? Não tem muro. Essa aqui já tem, é uma fazenda. Às vezes o cara cerca por privacidade própria, mas não por questão de roubo, né? Por privacidade. É muito bonito, é muito saudável, é gostoso. Tudo que é lugar que você vai, o asfalto é lisinho, não tem buraco. É coisa bem feita, é coisa pra... durar uma vida toda. Não é um asfalto... é... ruim, que é feito, depois... tem que ficar fazendo manutenção o tempo todo, e gastando mais dinheiro do que foi feito. Olha só. aqui como você... eles fazem uma coisa, eles fazem pra durar. Então... ali, galera, que legal, você viu aqueles patinetes ali? Não sei se você deu, eu vou dar um pause no vídeo, tenta dar um close pra vocês verem ali. Uma espécie de bicicleta muito logo do lado esquerdo que passou ali. Saiu uns negócios modernos aí. Então, como eu digo, é... Perdi até o fio da meada. Olha essas hortas comunitárias aí, ó. Isso é tudo horta deles, ó. Eles, cada um tem um pedacinho de terra que o pessoal vem plantar, vem conversar, fazer churrasco aí, principalmente quem mora em apartamento. É muito valorizada a terra, que quase não existe. Então, quem tem uma hortinha dessa aí, nossa, tá rico. Mas não pensem vocês que não existe dificuldade em morar na Europa ou morar nesses lugares aí. Tem sim. Tem dificuldade. Não é só alegria. Não é isso porque você vê meia hora de vídeo bonitinho. É que é só alegria. Tem dificuldade, sim. Até você se integrar aí é muito difícil. principalmente você não falando a língua, né? É super complicado. Super complicado. Só quem tá no exterior sabe a dificuldade que é você se integrar num lugar onde a sua cultura, a sua língua é diferente. Leva muito tempo. como eu falei já sempre falo desde o começo que eu comecei a fazer vídeo é o renascimento total. Você praticamente nasce de novo. Tudo que você vai fazer tem que ser recomeço. Beleza, galera? Espero que vocês tenham um ótimo domingo e desejo a todos aí um bom dia. Não esquece de clicar aí embaixo ali, ó no vermelhinho e inscrever se você não é inscrito no canal. Não custa. Não vai te causar mal nenhum. Não vai te causar nenhum tipo de problema. É só escrever. A única coisa que você vai ver os vídeos daqui da Suíça. Meus vídeos e tal. E é bom. Coloca uma coisa na cabeça de vocês que cultura nunca é demais. Ver coisa nunca é demais. Aprender coisa nunca é demais. Então se inscreve no canal. Dá um joinha. É tão bom quando a gente é agradecido por algo que a gente fez que isso satisfaz a gente, tá bom? Comenta, faça pergunta pra mim. Sempre na maioria da Ferrari. Muitas das vezes é muito comum as pessoas perguntarem coisas daqui e eu respondo. Sempre que eu puder eu respondo. Então comenta, compartilha. Olha, tem alguém que vai quer conhecer a Suíça. Tem uns vídeos de Jair lá. Ele trabalha lá. Vive lá. Andando. Trabalha não. Passeia. Faz vídeo lá. Dá um joinha. Se inscreve. Tem um sininho ali também que você pode clicar no sininho pra você receber notificações. Valeu? Bom domingo. Obrigado por vocês me acompanharem. Tá bom? Tchau. Foi. E calorão, rapaz. Nossa, volteu. Já comprei lá as minhas plantas. Deixa eu ligar um pouquinho o ar aqui porque sem ar-condicionado não tem jeito não. Então, o que vocês acharam? Gostaram da história aí? Se não eu nasci? Então tá bom. Existe uma madeira que era muito abundante lá nessa região de Ibirama. Chamava-se Sassafrais. É uma madeira de lei. Hoje tá praticamente extinta. essa madeira aí ela foi muito explorada. Ela sai um óleo muito forte. Eu não sei no que que eles usavam esse óleo. Eu sei que até pra remédio isso era bom, viu? Aquela madeira era tão cheirosa, tinha um perfume tão forte que eles utilizavam pedaços dela pra pôr dentro da pinga. Fazia cachaça com Sassafras. Eu lembro que tinha uns bares aí. Ainda existe isso em alguns bares antigos lá. Sassafras. É uma madeira muito é uma madeira de lei. Tipo mogno, tipo embuia. Só que é aquela coisa, né? O homem branco foi lá, né? Nós, no caso, seríamos falando, tratando-se de índio e acabamos com aquilo lá. O pessoal explorou muito o que lá. O pessoal tirou tudo que tinha de bom de lá. A troco de nada. Hoje você... Pelo menos uma das últimas vezes que eu fui lá, você via aquelas casinhas de índio lá com o caminhonete 4x4, antena parabólica, morando num barraco feito de madeira, de barro. irônico, né? Mas é o que eles faziam para utilizar, tirar a madeira, explorar os índios, né? Aí houve muita mistura ali de branco com índio, tinha muita casamento, né? É como se fosse misturado, se desfazer ali a raça indígena pelo caso dos brancos ali. Muito quente, gente. Nossa! Como eu já falei em vídeos anteriores, aqui é para... para... para essa região, para nós aqui, é como se fosse o final do ano no Brasil, viu? É... Olha as garrafas que você vê batendo lá atrás. Ah, Marinho! Aí é Larinho! Aí é Larinho! Então é como se tivesse muita... final de ano no Brasil aqui agora, como se fosse férias, escolares, é... o pessoal sai passear, vai para os países, para os lagos. Olha como é bonito aqui essas regiões aqui de... afastado um pouco da parte central. tem essas vilinhas aí, muito charmosas, bem limpinhas, bem cuidadinhas. Tem alguns cafés, restaurantes aí, de fazenda. É uma região muito gostosa de se viver, essa região mais afastada um pouco. É muito procurado aí, inclusive, para quem quer um pouco mais de tranquilidade, né? Não quer ficar mais na partinha de cidade. Olha aqui, ó. Los Angeles, 10 quilômetros. Então, praticamente, 10 quilômetros do centro de Los Angeles, lá na parte central. Tem uma parte que... Essa área aqui, aqui eles fazem trailer, ó. Esses motorhome. Muito usado também na parte da Europa, tal do motorhome, para viajar, etc, etc. Mais uma placa, ali, Los Angeles, Cateredal, Museu e Cidade, 100 quilômetros. Aqui vai para Cossonel, vou virar aqui, ó, à direita. É impressionante, às vezes, de se ver. o bom é seguro essas partes de afastar da região central, as casas sem muro, as casas com muro baixinho, às vezes com murinho só para enfeitar mesmo. É muito característico isso, sabe? Porque, como eu já falei anterior, não é? Tem, quem que vai roubar? O vizinho da mansão do lado vai roubar o buchão de galho do vizinho da mansão da frente? Não faz sentido. Isso aí chama-se distribuição política de... Não sei, eu não sei falar isso aí, gente, me perdoa. Eu não sei mexer, não sou especialista em isso, muita coisa. A única coisa que você diz é a seguinte, não tem pobreza, assim, de extrema que leva a pessoa a roubar, se é que é uma desculpa roubar, ser pobre para roubar, mas eu acho que... Como que eu posso explicar? Não tem, não tem, não tem pobreza que faça com que... eu não consigo me expressar, porque eu sou pobre e não robo, então, é porque eu estou morando na Suíça que eu estou vivo. longe disso. Longe disso. Dinheiro que não dá em árvore não, cidade aqui caríssima de viver, que você tem que matar um leão por dia. Então, o que eu quero dizer? Não tem pobreza, assim, se tem, mas tipo, gente que vai roubar do outro porque não tem. é tipo uma classe mais ou menos igualitária, então não há... Tem sim aí, tem gente que vem de outros países, pobres, romanos, não querendo ofender os romanos, mas também indiscriminando, tem português, tem brasileiro, tem alemão, é ser humano, e já façam de geral mesmo porque se tratando de ser humano, meu amigo, não escapa um. Então tem aí na parte mais central, de jeito que também tem comédio, pequenos, frutos, essas coisas, né? mas você não se vê dizer assim, nossa, mataram 15 ontem, à noite, em Lozano, na cidade de Lozano, você não vê falar isso, que nem às vezes eu escuto o jornal no rádio, pela internet, na cidade onde eu moro, Curitiba, você ouve lá, ah, morreu 35 de mortes, matadas, no final de semana em Curitiba, cara, aqui não, jamais você vai ver, olha, as casas não tem nenhum problema, vocês viram, ele não tem muro, essa aqui já tem, é uma fazenda, às vezes o cara cerca por privacidade própria, mas não por questão de roubo, né? Por privacidade, é muito bonito, é muito saudável, é gostoso, é, tudo que é lugar que você vai, o asfalto é lisinho, não tem buraco, é coisa bem feita, é coisa pra durar uma vida toda, não é um asfalto, é, ruim, que é feito, depois, tem que ficar fazendo manutenção o tempo todo, e gastando mais dinheiro do que foi feito, olha só, aqui quando você, eles fazem uma coisa, eles fazem pra durar, então, ali galera, que legal, você viu aqueles patinete ali, não sei se você deu, eu vou dar um pause no vídeo, tenta dar um close pra vocês irem ali, uma espécie de bicicleta, muito logo do lado esquerdo que passou ali, saindo uns negócios modernos aí, então, como eu digo, é, perdi até o fio da meada, olha essas hortas comunitárias aí, é toda horta deles, eles, cada um tem um pedacinho de terra, que o pessoal vem plantar, vem conversar, fazer churrasco aí, principalmente quem mora em apartamento, é muito valorizada a terra, que quase não existe, então, quem tem uma hortinha dessa aí, nossa, tá rico, mas não pensa vocês, que não existe dificuldade em morar na Europa, ou morar nesses lugares aí, tem sim, tem dificuldade, não é só alegria, não é isso porque você vê meia hora de vídeo bonitinho, é que é só alegria, tem dificuldade sim, até você se integrar aí, é muito difícil, principalmente você não falando a língua, é super complicado, super complicado, só quem tá no exterior sabe a dificuldade, que é você se integrar num lugar onde a sua cultura, a sua língua é diferente, leva muito tempo, como eu falei, já sempre falo, desde o começo, que eu comecei a fazer vídeo, é um renascimento total, você praticamente nasce de novo, tudo que você vai fazer, tem que ser recomeço, beleza galera, espero que vocês tenham um ótimo domingo, e desejo a todos aí um bom dia, não esquece de clicar aí embaixo, ali ó, no vermelhinho, inscrever, se você não é inscrito no canal, não custa, não vai te causar mal nenhum, não vai te causar nenhum tipo de problema, é só escrever, a única coisa que você vai ver os vídeos daqui da Suíça, meus vídeos e tal, e é bom, coloca uma coisa na cabeça de vocês, que cultura, nunca é demais, ver coisa, nunca é demais, aprender coisa, nunca é demais, então se inscreve no canal, dá um joinha, é tão bom quando a gente é agradecido por algo que a gente fez, que isso satisfaz a gente, tá bom? Comenta, faça pergunta pra mim, sempre na maioria, a Ferrari, muitas das vezes, é muito comum, as pessoas perguntarem coisas daqui, eu respondo, sempre que eu puder eu respondo, então comenta, compartilha, olha, tem alguém que vai, quer conhecer a Suíça, tem uns vídeos, já ir lá, ele trabalha lá, vive lá, andando, trabalha não, passeia, faz vídeo lá, dá um joinha, se inscreve, tem um sininho ali também, que você pode clicar no sininho, pra você receber notificações, valeu, bom domingo, obrigado por vocês me acompanharem, tá bom? Tchau. Foi.